Fala galera do meu canal, Douglas Mato Carro Vlog, iniciando mais um vídeo top aqui para vocês. Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top. Mano, acabei de fazer um vídeo tirando a naveira aí da oficina, porque pra quem não sabe aí, mano, eu tive um acidente com esse carro. Não é um acidente, acidente não, porque foi coisa artificial que aconteceu. Foi para-choque, nem capô é... é... precisou de mexer não. Tipo, foi para-choque, a grade do para-choque ali, enfim, mano. É, como que ninguém ainda sabe que eu tirei o carro da oficina, só o meu primo, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar ligando para os parceiros meus, pedindo dinheiro emprestado para poder pagar o seguro do carro, tá ligado? Para poder pagar a franquia e falar, ó, não, estou precisando do dinheiro aqui e tal, para poder tirar o carro da oficina, senão não tem como eu tirar o carro e tudo mais. Então eu vou estar fazendo esse conteúdo, galera. Então, mano, para vocês não estar perdendo conteúdo nenhum do canal, deixa essa inscrição aí, caso não seja inscrito, pois a inscrição ajuda demais o canal está crescendo e ajuda a não perder nenhum conteúdo. E deixa o like também, pois o like ajuda demais o YouTube a estar entregando conteúdo para mais pessoas. Então bora aí começar a fazer a primeira ligação aí do dinheiro emprestado, mano. Ou, tipo, será que alguém vai poder falar, não, Zé, já é, eu te impresso e tal, será que eu tenho parceiros assim e eu vou falar valor meio que alto, né, mano? Vambora, vocês vão acompanhar aí. Aí, galera, a primeira pessoa que eu estou ligando é para o meu parceiro Bob, tá ligado? Vamos ver a reação dele. Ô, mano, o que acontece, Zé? Eu estou aqui para pegar meu carro, Zé, é, só que deu um detalhe, mano, meu cartão deu bisil, viado. Você não teria como você me fortalecer sempre, é, tipo, 3,800? Eu te não sei se essa semana ou na outra, não. Ué, mas você não é seguro? É, viado, é a franquia. Como é que você levou o carro para os três anos de pique, não, viado? Não, viado, eu levei o carro, Zé. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho o dinheiro, eu tenho, na verdade eu tenho o dinheiro para pagar, só que eu não estava negociando. O que acontece, Zé, eu não paguei a franquia na hora, não, nenhuma da primeira, nem a primeira vez, foi quando eu fui buscar o carro que eu paguei. Oi? Não, 3,800, viado. Não, mano, sério mesmo, velho. Ah, Zé. Ô, viado, é pegadinha, mano. Eu ouvi o que eu estou fazendo, Zé. Vai eu ser retardo, a loja tem que pagar a franquia. Ó o cara chato. Eu sabia, sabia. Não, já é, é que eu vou ter que apagar pra mais uma outra pessoa aqui que tá chovendo aqui, eu não posso molhar não. O Bob falou que não ia emprestar e ele falou que já sabia que tem que pagar. Então eu não sei se ele emprestou porque ele não tinha ou porque ele sabia que você tem que pegar o seguro e pagar na hora, tá ligado? Fala, mano Isaac, beleza? Tá, beleza, já. Ô Zé, o que que pega, mano? Só esperar o... Você tá ligado que aconteceu um incidente comigo lá no carro lá, né? Sim. Então, Zé, o que que pega? Eu vim buscar o meu carro aqui, Zé, você lembra que eu tinha falado com você que eu até tinha pago lá o treino lá na hora e tudo mais e tal? Sim. Só que o que que pega, Zé? Tinha dado ruim, tá ligado? Só que aí o cara tinha... Não, tinha dado ruim o negócio do pagamento. E aí o cara da oficina, como que eu já tinha levado o carro aqui uma vez, aí o cara da oficina falou assim, Não, Zé, tá de boa. Quando você for vir buscar o carro aqui, você... Você, tipo, paga, né? Só que, mano, continuou dando ruim, mano. O cartão não tá passando nem nada. Aí eu queria te fazer uma pergunta, viado. Será que não tem como você vir aqui passar o cartão aqui, não, Zé? Três oitocentos. Sem ser essa semana que na outra eu te pago. Quanto? Três oitocentos. Três. Três oitocentos. Não tem tudo não, mas tem. Óbvio, faz isso comigo não, mano. Você é uma pessoa que eu tô contando aí. Não, aí que eu botei. O cartão não tem um limite abaixo, mano. Ó, Zé. Pelo menos. Não tem pressão, mas... Zé, nem sei que eu vou buscar esse carro aqui, não, Zé. O carro tá... Nossa Senhora. Não, mas... Tudo bom. O cartão não tem pressão. Não tem pressão, mas... Não tem, não. Ô, Zé, é zoeira, mano. Eu já peguei o carro já que eu tô fazendo um vídeo pegando... O menor tá até rindo aqui, ó. É, eu tô fazendo... Eu tô fazendo um vídeo pra ver se eu posso contar com... Com as pessoas, Zé. Ai, ai, ai. Eu sabia que eu treinava o que existia. Só falei que do nada o cara ligando sem ser o dinheiro. Ainda mais você quer chequeiro. É, eu cheio de dinheiro. Ó dó do CEM, meu filho. Você quer cheio de dinheiro, hein. É, eu quero. Então, fechou, mano. Que eu vou ligar pra mais um aqui. Falou. É, mano. Quando eu também. É, fi, mais um que ia me periar. Mas ele ia emprestar, Zé. Só falou que o limite do cartão dele é baixo. Você ia ligar pro Lucas, mano. Que Lucas? O Lucas, o... 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 Como fala? Vocês chamam ele de... Ah, o pão de queijo. Pão de queijo, é, ué. Galera, o carro tá aqui, viu. Não foi possível. Não foi para a sua ligação. Eu não. Foi o Paulo? Falou. Não, foi o Paulo, Zé. Ó. Você ligou pro Paulo da chamada Internacional, fi. Oi. Qual é, mano, Paulo? Oi. Ô, Zé. Quem que pega, Zé? Eu vim aqui pra pegar o carro, tá ligado? Hã? E, tipo assim, mano. Deu ruim aqui numa questão aqui, viado. Tava precisando que... Se você pudesse vir aqui na oficina aqui, me dar moral no... Pelo menos numa parada aqui, Zé. É o quê? Tava precisando de passar 3,800 aqui, Zé. Não, viado. Tô falando sério, mano. Não é zoeira não, viado. A oficina vai fechar daqui a pouco também. Vai ter 3,800 aqui, Zé. Não, viado. Você vai me deixar na mão, Zé? Vou me deixar na mão. Não é zoeira, Zé. Deus que eu vou tirar 3,800 aqui. Ah, não. Então já é, Zé. Pô, viado. É zoeira, mano. É zoeira. Tô fazendo um vídeo de pegadinha aqui pra ver os amigos de verdade que eu tenho, Zé. Eu vou tirar 3,800,800,800. Não, cê tem. Cê tem. Ah, tem, Zé. Então tá, Zé. Então tá, Zé. Eu vi que cê é prego, Zé. Eu vi que cê é preguinho. Não, não. Então já é, Zé. Falou. Se você virar e falar, ô, cê tem 100 reais. Mais 3,800 eu não faço nem cosquinha na sua carteira, Zé. Não. Vai, então. Não. Então já é, Zé. Eu vou desligar aqui porque tá chovendo, Zé. Eu tenho que pegar os pessoal senão não vai molhar aqui, Zé. Falou. Falou. Mano. Eu vou ligar pro Thiago, Zé. A quem manda o Honda Civic, tá ligado? Uhum. Vou ligar pra ele. Fala, mano. Fala, mano, Thiago. Beleza, Zé? Pode, Zé. Ô, mano. Quem que pega, Zé? Zé. Eu nunca imaginei que eu ia ligar pra você, tipo, pra... Tipo, falar um trem desse não, tá ligado? Só que... Você já tinha me falado uma vez que podia, tá ligado? Uhum. Você tá ligado que aconteceu o acidente comigo lá, né? Do carro lá e tudo mais. Olha, sabe? Seu carro, tô segura. É, então, Zé. O que que acontece? É... Eu tenho... Eu tenho um limite, Zé. Pela ordem pra poder passar os trem tudo, fazer os negócios tudo. Só que perdiou uns negócios, mano. O cartão aqui não tá negociando nem ferrando, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. E, tipo, Zé, a única pessoa que eu conheço, assim, que tem dinheiro, assim, que... Tipo, já até me deu uma ideia, assim, que eu podia estar contando. Era você que veio na hora, tá ligado? Aí... Mano, será que não teria como ser emprestado assim? Não, sem ser essa semana na outra, Zé. Paga até com juros, viado. 3,800, viado. 3,800, mano? 3,800. Mas tipo, é só um cartão ou você quer um dinheiro? Como é que é isso, Zé? Não, aqui passa cartão. Aqui eu acho que até divide no cartão ainda. Ah, tem que pagar no seguro, né? É, só... Nossa, Zé. Não, então. Mas eu sei que vai passar, viado. Tipo... É... É... Não precisa ser no dinheiro, não. Pode ser no cartão. Aí dá até pra dividir, tá ligado? E se dividir ainda é melhor ainda pra mim. Mas eu não sei se você precisa do limite do cartão, então... É... É foda, mano. Nem queria estar ligando pra você pra pedir esses treinos, não, viado. Mas... É a única pessoa que eu tenho. E o carro já tá pronto na oficina, Zé. Mas, mano, quando eu vim aqui chegar lá em casa, eu vou ver o saldo que eu tenho lá. É 3,800? Quanto? Isso. 3... 3... Não, 3,800. 3,800? Eu moro, então. Se eu chegar lá em casa, quanto? Isso. E você me liga aqui no... Óbvio. Daí eu vi que você é o cara mesmo, hein, Zé. O que? Eu tô zoando, Zé. É um vídeo, Zé, que eu tô fazendo, Zé. Pra ver quem realmente poderia estar me prestando esse valor assim. Se eu tivesse precisando, hein. Óbvio. Eu tô ligado que você ia pagar de boa. Oi? Tô ligado que você ia pagar de boa. Ah, mas como que você sabe o que eu ia pagar de boa? Você não sabe? Ah, mas você não é um bom caráter, não. Tô ligado? Tô pagando de boa. Não, mano. Aí sim, valeu. E pra quem não sabe, galera, o Thiago é o Thiago 4M. O mano também tem um canal no YouTube, faz uns vídeos lá de som. Tem um Honda Civic manco, mas rebaixado, bonitão. Vai, já é, Zé. Só força, viado. Valeu que eu posso estar sabendo. Posso contar com você mesmo, né, Zé? Pode, mano. Eu tô ligado. Eu sei que que eu amo, né? Porque não, cara, eu vou parar. Tem uma família legal, tá ligado? Não, não agarra, não, mano. Nó, Zé. Eu tô só força, viado. É nóis. Falou. Se precisando também, você pode dar ideia. Morou, então. Falou, com Deus, Zé. Falou, com Deus também. Agora eu vou ligar pro Davi. Davi mora lá na rua de casa, lá. O mano é meu grau pra caralho. Teve um dia que ele fez um corre de buscar gasolina pra mim, pra paliquente, na chuva, filho. Ah, é, meu mano? Fala, meu mano Davi. Que tal? Suavidade total, Zé? Que bom, hein? Aqui, mais ou menos, né, Zé? O que 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 acontece? Você tá ligado que teve a batida lá do carro, os trem tudo, né, mano? Aham. Que que pega? Eu vim aqui pra pegar o carro aqui na oficina, Zé. E meu cartão deu B.O., mano. Tá ligado? Tá. Aí, tipo assim, Zé... Tipo... Mano, no começo do mês sem falta, mano. Será que não teria como você vir aqui na oficina e passar o cartão, não, Zé? Aí, no começo do mês sem falta eu te dou, Zé. Mas, no que? Crédito? O que que é? Não, pode passar no crédito, Zé. Até divide. Ô, Zé, eu vim aqui ver aqui como é que tá no cartão, Zé. Quanto que é? 3,800. Não, eu não tenho essa menina com isso aqui, não. Que isso, mano. Cê sabe que cê tem, viado. É porque eu tô precisando com urgência, mano. Eu nem te ligaria, não, mano. Mas eu sempre assim, não, que o Davi tem dinheiro. No crédito eu não tenho, Zé. Vem cá, ô. Cê tem só na nota? O limite máximo de cartão aqui é... 1,500, Zé, ó. Mas, agora, você pode me emprestar na nota aí. Eu te pago. Na nota que eu tô aqui, Zé. Tô pegando o carro, vou logar amanhã, Zé. Eu tô na carta de semana e todo, entendeu? Ah, não, não. Então eu percebi que cê é trouxinha, então. Então, beleza. Oi? Então eu percebi que cê é trouxinha, então. Vem cá, ô, mano. Tô te vendo no crédito aqui, ó. Eu tenho até de três caras. Eu tenho até que mesmo. Eu nem sei. Eu tenho nem uns 1,500 na conta lá, não. Porque... A grana que eu tenho é quatro caras, entendeu? Eu fui lá, teve um carro lá na Glória. Ah, não. Eu vou ver uns três caras, é. Ah, não, não, não. Precisei entrar em detalhe, não, mano. Só que eu tava sabendo que cê é trouxinha assim e tal. Não pode fortalecer assim. Tá suave, cê. Eu tô zoando, mano. Eu tô fazendo um vídeo pra ver os meus amigos que me prestam o dinheiro que eu posso confiar assim, Zé. Se confia em mim assim. Mas até agora ninguém passou, Zé. Só o Thiago que passou, Zé. Um mano meu, Zé. Eu tô fazendo um vídeo muito grande. 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 É difícil achar um... Eu tô 3,2,3,3,3. Você vai recuperar até o mesmo. Difícil de achar. Você tem dinheiro, o Isaac tem dinheiro. Vocês tudo tem dinheiro, viado? Como que é difícil? Vocês tudo tem dinheiro? Como que é difícil? Verdade, mano. Ficou da questão da vida. Eu tava bem, mas... Teria que ver um... Teria que ver um crédito, né? Não, tá suave, Zé. Falou então, mano. Com Deus. Mas é zoeira, viado. É zoeira, Zé. É zoeira. Não, tá suave. Não, tô já então, Zé. Tô com o seu, sei que eu não posso contar. Falou, Zé. Falou, Zé. Falou. Falou, Zé. Tô perreado mesmo de amiga, hein, mano. Ninguém tem 3,800 pra poder me emprestar, oi. Manda no Samuel, fala pra ele pedir uns bombeiros. Nossa, Samuel, mais melancia ainda. Tô zoando, galera. Tô zoando. Fala comigo. Ô, viado. Mano, é só você pra poder me ajudar nessa situação, Zé. O que que pegou? Você tá ligado que eu bati o carro, né, Zé? Ah, o carro ficou pronto, mano. Só que eu cheguei aqui, Zé. Meu cartão, Zé, não tá passando nem dentro, Zé. E eu tenho limite, eu tenho as paradas. O que que acontece, Zé? Será que não tem como você me emprestar a nota? Semana que vem eu te dou sem falta, Zé. Depende de quanto que é, viado, pra ver se eu vou ter. Não, mas semana que vem tá na mão, mano. Não, mano. É que tá impresso, mas depende de quanto é, porque eu não sei se eu vou ter. Muita coisa. Três oitocentos, viado. Não, aí você me quebra, hein? Não, é o franquia do carro, mano. É eu não. Puta que pariu, aí você me quebra, viado. Não, mas semana que vem, Zé. Sem falta. Não, mas três não tem, não, mano. Três oitocentos. E oitocentos não tem. Nossa, Zé. Puta merda. Se fosse o valor mais baixo. Não, você acha que tem uns quantos pra poder me emprestar, então? Assim, pra dar uma inteira. Não, amigo, eu vou olhar aqui. Não, Zé, tô zoando. Tô zoando. Preciso de olhar, não. Preciso de olhar, não, Zé. Então, você me emprestaria, então? Se você tivesse, então. Então, o que você quer ou o que, cara? Não, eu tô zoando com você. É só uma pegadinha, viado. Preciso de olhar quando você... Eu tô fazendo um vídeo aqui, Zé, pra ver se os mano me emprestariam o dinheiro assim, Zé. É como fala? É um teste, tipo... Como que eu posso falar, Zé? Não tem o nome. Social. Hã? É, tô fazendo um teste social com os parceiros, pra ver se eu tenho uns parceiros de verdade que me emprestariam 3,800, assim, ó. Na tora. Tá ligado? Eu falei que cê 3,800 eu sei que eu não tenho, mas, é... Dá, tipo assim, pra dar uma inteira. Não, cê é duídeo. Só... Só de saber que se... O que cê tivesse aí, dava pra... Ia querer ajudar a... 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 Me ajudar de qualquer forma, tá suave demais, mano. Cê é louco. Só força, Zé. Passou no teste, Zé. Passou no teste. Pra quem não sabe, o DJ também tem um canal no YouTube. Fala o nome do seu canal aí, Zé. O meu blog é Diego Diego. É... Pera aí. O canal de vlogs é o Diego? Diego. Que nem. Mas é nóis, mano. Brigadão aí, Zé. Só o carro voltou mesmo, né? Hã? O carro voltou mesmo? Não, eu nunca vi carro voltar não, Zé. Já vi gente voltar. Fala, Zé. Falou, mano. É nóis. É nóis. Ah, Zé. O gordinho, viado. Oi, Zé. Fala, mano. Ô, Zé. Precisando de você urgente, Zé. Que que pega? Ô, Zé. Que que pega? Tá ligado que eu tive abatido com o carro lá, né? Ah. Então, eu vim pegar o carro aqui na oficina, Zé. Meu cartão não tá passando nem... Aí você não teria como você vir aqui na oficina e passar o cartão não, Zé. Semana que vem eu te pago. Quanto, Zé? Três oitocentos. Quanto? Três oitocentos. Três? Três e oitocentos. Quanto eu vou tirar esse dinheiro, Douglas? Ô, mano. Aqui, aceita cartão também. Mas tem cartão, Nathão. Tem cartão, não. Não, gordinho. Faz isso comigo, não. Mas é a única pessoa que eu posso contar, viado. Juro por Deus, viado. Não tem cartão de crédito, não, viado. Não tem nada. Nem no débito eu tenho isso tudo, não, né? Nem nada, na verdade. Caso eu paguei as contas mil, é? Melancia pura, hein, Zé? Tô zoando. Tô zoando mesmo, viado? Eu tô zoando, viado. Tô fazendo um teste social, Zé. Ah, tá te fudendo, mano. Tô ralando, pô. Aí, galera, também, pra quem não sabe, o Gordinho aí, ó, ele tem um canal no YouTube também, tá ligado? Passa dicas, altas paradas lá também. E o mano aí é imprestável, ó. Mas, mesmo assim, a gente não vai fazer a mesma coisa com ele, não. Qual que é o nome do seu canal, Zé? Segue lá, rapaziada, UberMotosBH. UberMotosBH, galera. Segue lá que o mano passa altas dicas. Ok, ó. Não é só porque ele foi trouxa comigo, significa que a gente tem que ser trouxa com ele. Então, vão lá e se inscreve lá e vamos meter marcha. Fala, 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 Zé. Fala, Fala. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, mano, fazendo um teste social, mano. Não sei. Pegando dinheiro emprestado com meus amigos, né? Pedindo dinheiro emprestado com meus amigos. E você viu aí, mano, só o Thiago e o... Ah, não. Na verdade, até o Davi mesmo passou no teste. Ele falou, não, mano. Eu não tenho esse limite todo no cartão. Eu tenho que olhar e tudo mais. Então, tipo assim, o Davi, ele até tira dinheiro em espécie pra poder estar emprestando. Só que igual ele falou, ele tá olhando o carro pra comprar. Então, não tem como... Não tem como ele tirar o dinheiro dele vivo ali, de comprar o carro. Olha, ele falou que ia olhar o carro amanhã. Pra poder estar me emprestando, tá ligado? Mesmo que eu esteja precisando tanto, só que ele também tá precisando, mano. Que um carro, mano... Às vezes você vê o cara vendendo o carro. Aí você fala assim, ah, não, mano. Vou fortalecer tal pessoa ali. Depois eu vou ali e pego o carro. Aí, às vezes, tá vindo já um outro cara pra poder pegar o carro. E o Davi perde aquela... Como eu posso falar pra você? Aquela oportunidade. Por causa que ele me prestou o dinheiro, entendeu? Então, o Davi passou no teste também. Ele tinha o dinheiro. Ele ia ver a situação do cartão dele. O dinheiro em espécie ele tinha. Só que ia usar. E o DG também aí. Passou no teste. E aí falou, Zé, não tem esse valor todo. Mas eu vou olhar quantos que eu tenho aqui pra poder estar te emprestando. E vendo... Te ajudando na inteira aí, tá ligado? Então, mano. Passou completamente no teste. É... E é isso aí mesmo, galera. É 3,800, mano. Mano. Pra gente... É... Pra muita gente aí pode achar que é pouco dinheiro e tal. Mas 3,800, mano. É dinheiro demais, tá ligado? E realmente, não tem... Não é muita gente que tem esse dinheiro liberado no limite do cartão. Tem esse dinheiro disponível na conta pra qualquer momento, tá ligado? Que 3,800 é dinheiro, hein? É... Ainda mais hoje em dia, que as coisas tá tudo caro. Então, galera. Se vocês gostaram do conteúdo aí, não esqueça de deixar seu like. Pois o like ajuda demais o YouTube. Aí você tá entregando conteúdo pra mais pessoas. E já deixe sua inscrição, caso não seja inscrito. Pois sua inscrição ajuda demais o canal que tá crescendo. E o vídeo de hoje foi esse aí, mano. Espero que a gravação tenha ficado top, tá ligado? Que a outra filmagem ali eu tinha feito no iPhone. Só que a imagem do iPhone que eu tô ali, mano. Ela não tem aquela ultra grande angular fechada nem nada, não. Então, tipo assim, a câmera dele, se tá numa certa distância, parece que você tá perto, tá ligado? Então, não sei como que o meu primo ali gravou. Mas tomara que tenha ficado top. Então, vambora, galera. Falou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí do canal.